Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez para dar uma dica para vocês do concurso da SUZIP. Eu sou o professor Valnei Oliveira, sou advogado e professor da loja do concurseiro Curso Online que mais cresce no Brasil. A dica especial que eu tenho para vocês, anote aí, é do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal traz as sanções para aqueles que forem enquadrados na improbidade administrativa. O que significa o tema improbidade administrativa? Nunca esqueça, você que é agente público, a regra é, nunca esqueça, a regra é ser probo, ser correto, fazer a coisa correta no serviço público. A partir do momento que você faz algo errado, algo incorreto, estamos diante da improbidade administrativa. E lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, traz uma dica toda especial que vai cair na sua prova. Qual, professor? As sanções. Anote o macete. Hippies R.I.P.S. R.I.P.S. R. Ressarcimento ao Erário Público I. Indisponibilidade dos bens P. Perda da função pública S. Suspensão dos direitos políticos Ok? Anotar essas dicas. Muito bem, se você quiser, me chame no meu WhatsApp, que vai aparecer no final desse vídeo 919-919-65823 e estarei aí fazendo para vocês, incluindo vocês na minha linha de transmissão de dicas gratuitas para a SUZIP e antes da prova estarei fazendo uma mega revisão com todas as disciplinas jurídicas perfeito? Então um abraço e até o nosso próximo encontro